Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Hilarios Comedibar. Antes de começar o show do dia, gostaria de deixar bem claro que a gente não se responsabiliza pelo que ele fala. Porque vocês sabem como ele é. E os amersudos que ele fala, né? Cala a boca, amigão. Sai fora daí. A gente veio aqui pra ver o dia, cara. Pra ver o dia. Filho, não dá. Hilarios Comedibar não tem nada a ver com isso, ok? Então, com vocês, um bom show de nós. Maurício Meirelles cancelado por conta de piada. Já já ele entra em contato. Vai pedir minha ajuda. Com certeza, sempre assim. Ih, olha quem tá me ligando. E aí, Maurício? Passando os perrengues aí, né? Tá difícil a situação, né? Pode falar. Fala aí, mano. Cara, tô sendo massacrado no Twitter, cancelamento. Já acabaram de quebrar meu carro. Cara, entendo. Tá uma situação. Já tão pedindo pra eu me matar. São coisas que eu tô pensando. Eu vim te pedir um favor de amigo. Claro. O que você precisar. Eu imaginei até que você ia ligar pra mim, né? Pois é, cara. Não, porque essa polêmica toda, cara, tem muita gente me ajudando. Muita gente falando... Sim. Que me conhece e tal. Dando um apoio, né? Até pra mostrar, de fato, quem eu sou de verdade. Então, eu ia te pedir, cara, pra você... Não manifestar apoio a mim. Posso pedir isso? Não. Não falar assim, ah, eu conheço o Maurício, sou muito amigo dele e tal. Porque, assim, pode me atrapalhar, sabe? Ah, o Maurício tá sempre comigo. E nesse momento, cara, eu preciso de pessoas que me ajudem. Mas... Nisso é ruim. Não é nada. Falar... Não escreve, cara. Não escreve. Aliás, assim, se for pra escrever alguma coisa, é me repudir. Eu acho até mais interessante. Você tem que seja bom pra mim. Então, se puder me malhar um pouco, descer a lenha. Tipo, eu... Quem concorda comigo ou não concorda com o Maurício, pode ser bom. Se você puder me ajudar nisso. Mas não fala que você tá do meu lado. Pelo amor de Deus. Sério. Tá bom. Tá bom, irmão? Tá, Léo. Se inscrever, né? Tá bom. Bom dia. Quem que vai fazer o exame? Vamos lá. Vai sim. Vamos lá. Vamos lá, Léo. Vamos lá, Léo. Vamos lá. Eu quero ir embora daqui, velho. Eu vou com você. Calma, calma, calma. Você conhece a história do polvo da pica suja? Polvo do quê? O polvo da pica suja. O animal mais temido dos sete mares. Ah, bicho nojento. Eu tava passando o final de semana na praia grande e eu tive o desprazer de ver esse animal imundo nojento. Ele habita no fundo do oceano e fica esperando um surfista atário cair no mar. E quando ele cai, vem aqueles oito tentáculo imundo no agento. As ventosas parecem que tem porra de super bom de léu. E grudam na vítima. E, de repente, sai uma pica imune. Nem a água salgada do mar limpa que ela pica imunda. Quem que vai fazer o exame? É esse aqui, ó. Jumps, você tem certeza que tudo que eu faço aqui dentro tem que tomar a bicha? Minha empresa, minhas regras. Aliás, você é bem sem criatividade, né? Mas por quê? Você botou o nome da sua produtora, Marcio Donato, Produções Imóveis. Puxa, matou também, não é assim, não? Até nisso você me copia, né? Vai lá, novela o clone. Apresenta aí a sua equipe aí. Peraí, antes, dá a estrelinha. Por que diabos eu vou dar uma estrelinha, Diego? É o que eu me pergunto todos esses anos, Marcio. Dá a estrelinha. Eu não vou dar a estrelinha. Minha empresa, minhas regras. Dá a estrelinha. Cássia, grama, meu copo. Não bebe. Vai lá. Esse aqui é o Flávio, meu contador. Contador. Então quanto é duas vezes dois? Quatro. Tá certo, Mara? Então, Diego, essa aqui é a Kelly, a minha designer. Ela é responsável por todos os meus flyers, divulgações. Agora você tem flyers. Eu tenho flyers. Eu sempre tive flyers. Divulgação. Divulgação. Designer. Sim, a minha designer. Responsável por todos os meus flyers é a minha divulgação. Sabe desenhar rola? Mas, Diego, Diego, como é que tu pergunta uma coisa dessa pra garota? Ela não é designer. Não é só designer. Que designer é essa que não sabe fazer uma rola, mano? Como é que ela vai fazer o Alex Vídeos? Desculpa, mas o que é o Alex Vídeos? Eu acho melhor você nem saber. Lu, fala pra ela. Quantas rola você desenhou em 2018? 99 mil. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Esse aqui é o meu mais novo funcionário. Esse aqui é o... Murilo? É, o Murilo. Morais? É, o Murilo, que faz podcast contigo, pô. O teu podcast? Murilo. O que ele tá fazendo aqui? Como assim? Ele trabalha pra você? Esse aqui é o JP. Meu braço direito. Amputado. Amputado falando. Tem uma coisa aqui de cima que marca bastante a maçã do rosto. Que eu tô ficando com a menina de jundiaí que ela adora bronzeada assim. Entendeu? Então marca bem. Marca bem rosa, tá? Isso. Bem vermelha aqui. Tipo surfista, sabe? Se der pra fazer aquela de gatinho também aqui. Cachorro. Caralho. Tá lesado, meu irmão. Baixando até o vidro errado, hein? Qual que é? Nossa, mano. Você colou. Achei que era a lua chegando perto. E aí? Ixi, tá chapado, né? Você não era o fodão? Porra, pizza. Foi chapado que ia sair, mano. Esse bagulho é forte demais, mano. Ixi. Pelo jeito não vai querer mais não, né? Já deu? Não, não. Até que é, pelo amor de Deus. Quanto você tem aí? Aqui, ó. Esse aqui eu queria levar um pouco pro meu pai. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Se eu soubesse a menina tomando e viando isso aí, mano. Ai, c******. E esse foi mais um podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de curtir, deixar o like. Semana que vem estaremos de volta. Tchau. Ai. Preciso falar com você, Di. Ótimo time, hein, Alex? Tô aqui há duas horas conversando com uma pessoa que eu não tenho o mínimo interesse. E agora eu tenho que falar com você também. Meu Deus. Quer falar o quê? Sobre esse convidado bosta que você está arrumando. Os convidados não são bosta, cara. Você sabe disso. O convidado é bom, a audiência está ótima. Só que a gente tem outro problema. Já sei. Fica tranquilo que eu converso com a Marisa. Você não quer falar sobre a falta de sexo? Não se mete no meu casamento. A gente transa o suficiente, cara. Então, a gente precisa falar sobre o patrocinador que caiu. A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. E o dinheiro está fazendo falta. O podcast está dando prejuízo. Então, a gente está precisando de dinheiro. Sim. Vai acabar se a gente não arrumar nada. Como você é hipócrita, né? Não. Porque agora há pouco, mais cedo, você não deixou eu ser milionário. Você me proibiu de ser milionário. E agora está aqui, algumas horinhas depois, pedindo dinheiro para mim. Eu não vou falar disso de novo, cara. Eu não vou entrar nesse assunto de novo. Eu acho o seguinte. A gente precisa arrumar outro patrocinador. Eu arrumei umas reuniões. Eu pedi para o Luciano fazer o media kit do podcast. Por que você está enchendo o saco do Lu com isso, Alex? Cara, a gente paga ele mal para isso. Porque você não transa. Que os outros não têm que transar também, tá? Ele tem uma senhora para satisfazer. Deixa o Lu lá com a Vanessa. Relaxa. Eu resolvo isso aí. Fica tranquilo. Deixa comigo. Você resolve. Então, eu acho que eu não precisava estar aqui para essa conversa. Não faz muito. Posso ir embora já? Pode sim. Obrigado. Desculpa. Desculpa por isso. Obrigado. Obrigado, irmão. Calma. Ele tem tudo certo de malandro, meu irmão. Esse é mesmo? E aí, meninas? Boa noite. Beleza? E aí? Tudo bom? Beleza. E aí, Cris? Beleza? Vamos começar? Bora. Por mim, vamos. Vem lá com a Yasmin, que estou por ela. Oi, Yasmin. A Cris pediu para ver com você, para começar, que está por você. Ela falou. Está por mim, ela disse? É. Agora está por mim. Ela nunca se importa com a minha opinião, mas geralmente ela faz tudo do jeito dela, né? Você sabe como ela é. Ela fica chamando os amiguinhos da comédia e tal. Enfim, não vou ficar reclamando para você. Avisa a Cristiane que eu só vou fazer uns stories e um café e a gente já pode começar, tá bom? O Cris, a Yasmin falou que ela só vai fazendo uns stories e a gente já começa, tá? Você jura? Que novidade, né? Beleza. Vamos esperar então ela gravar 50 vezes, editar, botar musiquinha, postar, marcar empresa. Aí a gente grava então. Tem compromisso mais tarde? Que vai demorar. Senta aí. Planeta, esse aqui. Esse aqui. É Vênus? E aí meninas, podemos conversar? Bora. Ô Di, vê aí com a Mulher das Públi, se a gente pode começar a trabalhar. Oi Yasmin, a Cris pediu para ver se pode conversar. Ah, Mulher das Públi, aham. Avisa a senhora incomodada com o meu sucesso comercial Paiva, que eu já terminei aqui, que a gente pode começar Meu Vênus, tá? Meu... Meu Vênus, ela falou? Meu Vênus. Agora o programa é dela. Vai começar. Porque o Flo chamou ela primeiro. Sim, avisa que sim. Aí agora... Avisa que sim, por favor. O Flo chamou ela primeiro, ela pediu para avisar você. Atenção meninas, em 3, 2, 1... Salve, salve viajantes, sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Que saudade muito fácil. Ei, tudo bom? Saudade. Passa o final de semana e a gente já fica assim com muita saudade. Amo que amo. Ó, hoje a gente vai trocar ideia aqui com ele, de Lopes. Ei, seja bem-vindo. O que foi? Bom, ele ficou sem palavras enquanto ele pensa no que dizer... Ficou apaixonado. Viu a Yas linda, né? Quem não se apaixona? Né, de Lopes? É impossível não se apaixonar. Foi isso? Você tem que brigar com quem cantar Guira, hein? Vai ser que impossível. Ela é muito boa. Mas e aí? Conta para a gente como é que está o negócio de show. Como estão as coisas? Quatro amigos. Como é que está? Amigos, né? É. É. A gente é bem amigo. É muito bom, né? De trabalhar com quem a gente gosta. A gente vem trabalhar feliz. É. A gente tem essa sorte, ainda bem. Pô, cara, eu estava conversando com o Alex hoje, inclusive, que é o produtor lá do Dilopes, cara, que é gente boa pra caramba ali. Mas eles estão passando o nosso foco, cara. Perderam o patrocínio lá. Serão? Caralho. Mas eu vou conversar com os caras aqui da nossa agência aqui para ajudar. Boa. Porque, pô, os caras... Eu gosto muito do dia, cara. O dia a gente fina pra caralho. Inclusive, é o melhor dos quatro amigos, assim, disparado e tá aí bota em pão, né, mano? Isso é o melhor. Pois é. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Que isso? Que que tu tá fazendo aqui? Surpresa! Cheguei! E aí? Tu beijou meu pé, cara? Ih, beijei seu pé. O que? Cê tá maluco? Vim trazer um presente pra você, ó. Que além de beijar seu pé, também trouxe a plaquinha pra vocês, ó. Um milhão de inscritos. Bateu, finalmente. Deu certo. Trouxe aqui pra vocês. Cara, essa placa... O YouTube mandou surpresa. Mas não tem mais, pega aí. Pega aí. O gerente enlouqueceu. Tem mais aqui, ó. Por que que cê tava aqui? Que que é você, mano? O que cê tava fazendo aqui embaixo? Olha aqui, ó. Eu sou o Alex. Ó, cinquentinha também. Que cês comprar essa macuinha forte aí que cês fumam. Meu Deus, hein. Dá uma lavada nesse pé nojento. Ah, avisa pro pessoal aí, Alex. Fala aí, ó. Nosso podcast aí, ó. Que pira é essa, cara? Todo dia tem um podcast. Fala aí, pessoal. Se inscreve aí. Pede patrocinador. Quer patrocinador? Fala aí. Melhor do patrocinador. Quem é o melhor que cê falou? Você? Mas o que cê tá fazendo? Eu acho aqui da minha mesa, mano. Valeu, um abraço, gente. Vamos embora, Alex. Tchau, público do Flow. Tchau. O que cês... Vamo aí, vamo aí, vamo aí, Alex. Tchau. Obrigado. Valeu, gente. O cara ainda deixou cinquentão aqui. Por que que eu... Aí eu cheguei pra ele e falei... Então vamos ver agora, senhoras e senhores. Pera aí, pera aí, pera aí, Tiago. Mostra aqui o povo que veio no primeiro show do Quatro Amigos no ano. Mostra essa plateia incrível aqui. Legal demais. Dá uma estrelinha. Dá uma estrelinha. Dá uma estrelinha. Dá uma estrelinha. Estrelinha. Dá uma estrelinha. É... Meu irmão, o bagulho é o seguinte. Tem várias formas de falar depois que a gente fala. Mas eu acho que agora o melhor jeito que eu tenho pra te falar é esse aqui. É só treta, é só polêmica. A gente já informou a plateia. A gente já não aguenta mais esse tipo de exploração, tá ligado? Aquele cara... O que é aquele cara, meu irmão? Por que você faz essas coisas? Entende? Então, a gente já aproveitou que o clima já tá uma bosta pra dizer que a gente não quer mais polêmica, não se envolve. Porque quando rebate você, rebate todo mundo. Então, de... É... Aproveitar que o ano tá começando pra dizer que você tá fora do grupo, viado. Como assim? Vocês vão tirar do grupo do WhatsApp? Não. Vocês não acharam que é o pior momento pra falar na frente da galera? Não vou mandar os memes do seu pai. Não, não, não. Não é do WhatsApp. É do Grupo Grupo. Nós. Do Quatro Amigos como grupo de comédia que há muito tempo a gente já vem querendo. E aí... E aí? Não, peraí. Não, não. Não, Márcio. Não vamos deixar os caras tirar nós, não. Eu sempre falei pra você que a Série B tem que se unir. Não vamos sair, não. Não vamos sair. Então, Dino. Não é nós. É só tu mesmo. Eu vou ficar. Aí você sai e eu... Fico. Onde já estou. Só continuar. Não, meu Deus. Já aconteceu vários bagulhos. A gente troca ideia mó cota. Eu falei, Diego. Até quando que você vai começar a repetir, repetir, repetir? Rebate a todo mundo, caralho. Tua mulher chorando pra caralho, dando problema com a saúde que é tua filha da porra toda. A porra do morreu, maluco. É, meu irmão. Estresse. Tá entendendo? Não tem condições de ver. Você quase foi preso, Diego. Se você fala que a voz do povo é a voz de Deus, pergunta... A voz do povo é a voz de Deus. Quem decide é o público povão. O povão que decide quem paga pra estar aqui. O pessoal que assiste os vídeos. Quem quer que eu continue no show? Sinceridade. Sai barulho, meu povo! Pode aplaudir! Grita aí! Uhul! Se você tirar a prova real, vai acontecer isso mais de uma vez. Quem é que o Di... Quem quer que o Di saia do Quatro Amigos? Por favor. Olha... Calma, calma, calma. Não precisa... Acho que não precisa desse tipo de coisa. Ele... Você entendeu, não? Quer fazer a prova real? Acho que... É isso. É isso. É isso. Tchau. Senhoras e senhores, começa agora o Três Amigos!